Você tá me dando já no futuro, e eu já tô com raiva. O futuro nem chegou, véi. Deixa o futuro chegar. O problema é esse. É que eu tô lá vivo no futuro pra resolver essa coisa. Vou fazer um vídeo milhando aquele filha da puta, véi, de ler aqui, ó. Será que ele me atende se eu ligar? Tá tendo, né? Será? Ele deve estar dormindo nessa hora. Ele é tipo vagabundo, né? Ó, a Fabiola lá não mentiu, tá? Que eu chego já, é quase um bater nas horas aqui. Eu fui deixar a minha mulher em casa, pô. Mas, pô, eu chego já, mas, pô, isso aí é 10 minutos, não 3 horas. A Fabiola falou a verdade. Mas o que eu ia falar, a Fabiola? Fabiola, meu irmão, ela tem 10 meninos. Ela tá certa. É ela que vai manter a terra viva depois que você falhar. Ó, meu irmão, você tomou no seu cu. Enquanto você tá em 31º colocado, eu tô em 29º colocado pra se fuder, otário. Vai tomar no seu cu. Pronto, eu já mandei aqui pro... Olha o que ele faz com um deficiente, cara. Não, mas aí o próprio, quem é deficiente? Eu ou ele? Ele tá tomando remédio, ele não tá bem? Às vezes você fica a dúvida, viu? Não, mas meia horinha, Fabiola. Meia horinha, meia horinha, você já fez um menino. Vai dizer que não fez. Meia horinha, assim. Não quer de namoro. Dentro. Dentro é amor. Tô bochuda. O marido da Fabiola já tem 4 empregos já, pô. Oi? O marido da Fabiola já tem 4 empregos pra pagar. Um ex-mairo que ela mandou o cara se embora, tá ligado, né? Agora vão ser 5 pra pagar a pensão. Ela mandou o cara se embora, meu amigo. Que nem saber. Voltasse com o cara, Fabiola? Ou tá... Ou tá aí? O marido da Fabiola já tem 4 empregos 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 já tem 4 emp